Ele começa com perguntas e ele termina com uma pergunta. É um livro inspirador, instigador, ele faz a gente se questionar e só que ao mesmo tempo ele não deixa a gente naquela expectativa, ele dá o caminho. Se a gente sentar com o canelinho e se propor a responder do nosso íntimo as perguntas que tu fazes aqui, é muito profundo, é muito transformador. Isso pra mim é muito forte porque é aquilo, a gente supera qualquer como quando a gente de fato quer e tu mostra aqui os teus exemplos de coisas que tu fez na tua vida, então tu não tá contando nenhuma história. E ele pra mim foi o meu curso de PNL que tá sendo, acho que a gente tem que estar não é pra ler só uma vez. E aí E aí